Olá chicos, buenos dias, buenas tardes ou buenas noches, tranquilos. E aí galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professor Jameson Mesquita, e hoje nós vamos trabalhar mais uma temática para o sexto ano do ensino fundamental, tudo bem? Hoje nós vamos verificar como a língua espanhola aparece em sites de pesquisa, em redes sociais e como nós podemos utilizar também a língua espanhola nesses lugares, tudo bem? Então pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e vamos começar mais uma aula rapidinho, vamos lá? Olha só pessoal, quando nós falamos da língua espanhola em um contexto de internet, podem observar aí neste quadro que a língua espanhola, ela ocupa o quinto lugar dentre as línguas mais utilizadas na internet. Ah professor, mas ela não é a terceira? Pessoal, ela é a terceira, ela é a segunda, dependendo do contexto em que ela é analisada, certo? Em quinto lugar, ela fica ali na internet, observem que nós vamos ter a posição de uso da rede social e essas coisinhas a mais, por isso ela vai ficar em quinto lugar, certo? Por isso também que é importante nós observarmos como nós podemos utilizar ela dentro desses contextos, certo? Olha só, nós temos aí as redes sociais principalmente como uma grande parte da língua espanhola e que nós também podemos utilizar essa grande parte da língua espanhola nas redes sociais, é o que nós vamos ver hoje. Eu aposto como você, em algum momento você já fez uma pesquisa em espanhol, no Google, na Wikipedia, onde seja, e é isso que nós vamos estar verificando, certo? Vou dar uma ênfase mais nas redes sociais porque é o ambiente onde nós estamos utilizando mais, tudo bem? Então, olha lá pessoal, olha essa pesquisa que eu fiz para vocês, acompanhem a leitura comigo, eu vou ler bem devagarzinho e em seguida vou fazer a tradução para vocês, tudo bem? Olha só, Pessoal, isso daí é só um pequeno exemplo de coisas que nós podemos estar pesquisando em língua espanhola. Professor, por que o senhor colocou logo o Chaves? Bom, é porque o Chaves é uma série mexicana e que utiliza a língua espanhola, por isso eu coloquei ela aí, certo? Ah, professor, mas eu não entendi muito bem o que está escrito aí, tudo bem, eu vou traduzir para você. Acompanhem comigo a tradução, olha lá. O Chaves é um menino pobre de oito anos, que não tem pais e que vive em um barril na vizinhança. Seus amigos são Kiko e a Chiquinha, juntos eles jogam e cometem divertidas travessuras pelo bairro, recebendo las reganitas de los maiores. O que é isso, professor? Reganitas, pode ser aqueles cascudos que o seu Madruga dá no Chaves principalmente, certo? Pode ser utilizado aí dentro desse contexto, certo pessoal? Pessoal, esse é um exemplo de pesquisa que nós podemos fazer na internet, certo? Porém, quando você vai utilizar o Google, nós podemos fazer a pesquisa através de algumas palavras-chave, certo? Por exemplo, se o professor pede para você, ó, pessoal, quero que vocês pesquisem sobre la importancia de la lengua espanhola en el mundo. Se você colocar exatamente isso no Google, os resultados irão aparecer em espanhol. Ou seja, é sempre bom, se você quer fazer uma pesquisa em espanhol, pesquisar em espanhol, certo? Olha só, outro exemplo, campeonato argentino en espanhol, é um outro modo, certo? Se você fizer uma pesquisa de um determinado assunto e colocar do lado en espanhol, do jeitinho que está aparecendo aí para você, vão aparecer mais resultados em espanhol, que será o mais interessante para vocês. Tranquilos? Podemos seguir? Bueno. Agora vamos falar um pouquinho sobre las redes sociales en espanhol. Bom, pessoal, as redes sociais, elas são muito utilizadas por todo mundo, acredito que a maioria de vocês possuem pelo menos uma rede social, seja o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, não sei, mas alguma eu acho que você deve ter. Olha só, professor, como que o espanhol pode entrar na minha vida através das redes sociais? Bom, isso vai depender das pessoas, por exemplo, as pessoas que você segue, que você acompanha nas redes sociais. Vamos ver esse exemplo do Vinícius Júnior? Olha lá, ó. Nuéba temporada. Ai que seguido, trabalhando e empurrando. A la Madrid. Olha só. Ah, professor, mas o Vinícius Júnior não é brasileiro? É, mas ele está lá na Espanha, então ele já está utilizando a língua espanhola como sua língua principal, certo? Então, é interessante. Esse pessoal que está na Espanha vai utilizar o espanhol como sua língua principal, assim como, por exemplo, o Neymar pode já estar utilizando o francês em suas línguas, como sua língua principal lá. Por isso é interessante vocês observarem isso, certo? Professor, o que significa isso aí? Olha lá, ó. Nova temporada. Temos que seguir trabalhando e empurrando. Pra cima deles, Madrid. Essa expressão, a la Madrid, é uma parte do hino do Real Madrid, certo? E ela quer dizer mais ou menos isso. Pra cima deles, Madrid. Vamos, Real Madrid. Certo? Tem um outro exemplo pra vocês. Vocês conhecem o Dari Anki? O Dari Anki, ele é um cantor muito famoso lá de Porto Rico, e que ele também está por aí nas redes sociais. Quem acompanha as músicas já tem um contato com o espanhol. E ele também utiliza as suas redes sociais, em sua grande maioria, em espanhol. Ah, professor, é por isso que sempre tem muita coisa em espanhol? Sim, pessoal. Se você prestar atenção, na internet vão ter várias coisas em espanhol. E nós precisamos saber utilizar algumas coisas, certo? Observa o que ele postou aí pra nós. Estuve chateando con ustedes estos días. Siempre leyéndolos. Pessoal, prestem atenção no que ele publicou ali. Vocês sabem o que significa a palavra chatear? Chatear em espanhol não tem o significado que tem pra nós. O chatear é um significado diferente. Chatear é bater papo na internet, conversar. Certo? Podemos seguir, pessoal? Olha só. Ah, tá faltando só um pontinho de exclamação de cabeça pra baixo ali antes do sempre. Tá, pessoal? Não esqueçam. Sempre que tiver uma exclamação, lá no início tem que ter um ponto de exclamação de cabeça pra baixo. Certo? Só que o professor de vocês esqueceu. Mas vamos seguir? Olha só. Já expliquei pra vocês a palavra chatear. Não esqueçam. Quando vocês virem. Ah, estou chateando. Quer dizer que eu estou conversando com alguém pelas redes sociais. Certo? E isso vocês vão fazer muito. Os telecirãs chatear muitíssimo por as redes sociais. Pessoal, agora vou mostrar pra vocês algumas palavras que são muito utilizadas nas redes sociais e que vocês podem começar a usá-las. Certo? Por exemplo, esta palavra, güey. Essa palavra é uma palavra muito conhecida pelas pessoas que falam espanhol. E ela pode ter um significado pra coisas ou para pessoas. Por exemplo, eu chego e digo, ah, las clases son muy güey. O que que quer dizer? Quer dizer que é algo muito bom. Certo? Ah, que güey estando nas classes. Quer dizer, ah, que legal, que boas estão as aulas. Certo? Olha só. Que güey esta camiseta. Você encontra alguém na rua ou vê a postagem de alguém e aí você vai lá e comenta. Ah, que güey esta camiseta. Quer dizer o quê? Ah, que camisa boa, que camisa bonita, que camisa legal. Certo? No mesmo sentido, pessoal, nós vamos ter a palavra chevere, que é mais utilizada aqui no continente americano. Essa palavra chevere também quer dizer algo muito bom. Por isso que é interessante que vocês observem. Se olharem essa palavra e virem, está falando que é algo muito bom. Ah, por exemplo, Osuna es un cantante chevere. Quer dizer o quê? Que o Osuna é um cantante, um cantor muito bom. Certo? Que as pessoas gostam dele. Certo? E essas expressões, elas são muito utilizadas. Certo, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas outras expressões que são muito utilizadas, principalmente nas seções de comentários, para quando vocês estiverem nas redes sociais, terem esse contato e já saber o que significa. Certo? Por exemplo, vocês, quem tem Facebook, sabem o que significa as reações do Facebook em espanhol? Já tinham parado para pensar nisso? Sim ou não? Bom, espero que sim. Se não, nós vamos aprender agora. Agora, mirem, cada uma destas reações, os emojis são os mesmos, pessoal. Em inglês, em espanhol, em português. Lo que irá cambiar, o que vai mudar, é o nome e pouquíssimas coisas. Por exemplo, o nosso curtir é, em espanhol, você diz sempre me gusta. Quando você clica nesse botãozinho, quer dizer que você está gostando daquilo, certo? Olha lá os seguintes. Me gusta, me encanta, me divierte, me alegra, me assombra, me entristece e me enfada. Pessoal, o que significa essa palavra enfada em espanhol? Quer dizer, quando a pessoa está chateada ou com raiva de alguma coisa. Ah, professor, não me venha que estou enfadado. Não venha que eu estou chateado, que eu estou com raiva de alguma coisa, certo? Sempre que vocês virem essa palavra enfadar ou enfada, esse nome é enfada, quer dizer que não gosto, não gostei disso, certo? Agora sim, olha só, trouxe para vocês algumas expressões que vocês podem estar utilizando no dia a dia, certo? Inclusive com o professor, quando você estiver lá mandando a sua atividade para o professor, tenta começar essa conversa com o professor, certo? Olha só, essas aí são mais utilizadas nas redes sociais, mas nós também podemos utilizar em outros contextos. Mirem, algumas palavras e expresiones em espanhol para utilizar em las redes sociales. Por exemplo, quando você diz que guapa ou que guapo, hermoso ou hermosa, quer dizer quando você acha algo muito bonito ou algo bonito, certo? Ai, que guapa está lá chica, que guapo está ele chico, quer dizer que a pessoa é bonita, certo? Basta, corta-la já, olha essa segunda aí, basta, corta-la já. Só pelo falar o basta, nós já sabemos, quer dizer que a pessoa está cortando, já chega, já deu, certo? Certo? Listos. Quando eu falo chicos, están listos, eu estou perguntando para você se você está pronto, certo? E também essa palavra, ela é utilizada para determinar a pessoa inteligente. Por exemplo, mis alumnos son muy listos. Eu quero dizer que meus alunos são muito espertos, são muito inteligentes, certo? E tranque. Ah, pessoal, essa palavra tranque, ela é muito utilizada principalmente nos contextos informais entre amigos, certo? Quando eu falo chicos, vamos iniciar a classe. Tranque, que quer dizer? Tranquilo, posso seguir, posso dar continuidade. É só a forma diminutiva, é a forma reduzida da palavra tranquilo, certo? Tranque, podemos seguir? Bueno, olha aí. Tenemos algumas mais. Por exemplo, esta expressão é uma nena. Ela é muito utilizada para falar de as chicas, principalmente se é uma chica guapa, hermosa, certo? Quer dizer o quê? A menina é bonita, certo? Mira, esta é uma nena muito guapa. Quer dizer que a menina é muito bonita, certo? Buena onda. Bom, isso aí, pessoal, acho que todo mundo conhece alguém que é buena onda, certo? Você olha lá aquele cara que todo mundo gosta, hein, rapaz? Estético es muy buena onda. Quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa gente fina aqui para nós, certo? E me mataste. Me mataste é aquela situação do me pegou, certo? Quando você faz, alguém faz a pegadinha com você, você fala, ah, me matou, me mataste, me pegou, certo? Bueno, agora, chicos, vamos a hacer um pouquinho de práctica. La classe foi muito corrida, pero já temos algo que conhecer. Então, vamos a ver se vocês têm tenido atenção na classe, vale? Mira, verdadeiro ou falso. Decimos que uma pessoa é guay quando ela é mal-humorada. Pessoal, quer a tradução? Vamos lá. Nós dizemos que uma pessoa é guay em espanhol quando ela é mal-humorada. Verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Uma pessoa é uma pessoa muito boa, algo muito bom. Tranquilos? Dois, esta reação em Facebook significa me gusta. Isso quer dizer me gusta em Facebook. Sim, claro que sim. Todo mundo sabe isso, certo? Espero que sim, né? Vamos, temos uma mais. Esta reação em Facebook significa me encanta. Verdadeiro ou falso? Sim, claro, chicos. Verdadeiro, quando tu pones esta reação, quer dizer que te encanta. Tranquilos? Bueno, pessoal, olha só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Quem puder acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação, que todas as aulas que nós estamos gravando estão lá. E você pode dar uma revisada em tudo, certo? Chicos, muchísimas gracias por la atención. Eu sou o professor Jameson Mesquita e nos vemos na próxima classe. Hasta luego! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QueridaOSE Transcrição e Legendas por Quintena Coelho